Viva! Viva! E o camarada presidente José Eduardo Santos! Viva! A luta continua! A vitória! Já chegamos, já chegamos! A música muito bem! Viva AGOLA Viva Moçambique Minha capita A nível do município e a nível da raza do outro, nós levamos as leis de Angola, na Namíbia, nem no Goiçoana, nem na Zâmbia, nem no Sambique, nem na Tanzânia. Vamos sim aplicar as leis. A realidade da educação do Kwanza Su e a grande esperança da nossa cidade. Môs suca. 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 Música Vamos descansar também, minha comunidade, vamos investigar e vamos visitar a família Música Música Namibia Nós estamos agora em Namibia Música